Mãe, eu vou brincar ali na casa de Joana. Agora a gente vai brincar ali. Eita, menina bonita da desgama. Oquinho, ui. É seu? Para, fui. Quem é aquela menina? Ah, aliás, Joaquina, rapaz. Joaquina, a mãe dela faz a unha de manguete. Ela é muito bonita, velho. Eu quero namorar com ela. Namorada, sim. Ux, você tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Deixa eu beijo ela assim. Não, para. Cara, eu tenho vergonha. Não tem, vergonha. Eu tenho. Eu tenho coisagem. E como é que eu faço pra namorar com ela? Oxe, você tem que pedir a ela como um homem. Você é corajoso, Tessinho. Eu sou mesmo. Oxe, você faz uma carta pra mim. Não se cala a boca que eu vou fazer pra você nada. Ai, meu Deus. Você é muito homem. Eu tenho vergonha dessas coisas porque no dia que eu for namorar eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Você já deu um beijo na menina. Ai, eu tô com vacuna nessas coisas. Eu beijei mesmo, foi bem assim, ó. Foi bem assim. Que nojento. Manhã nem deixou fazer a saculada. Ela falou comigo assim. No dia que você namorar, você já é homem. Eu nem sou homem. Mas aí você pode namorar com a lalange. Ou pode namorar com o gelo dentro do copo, assim, ó. Você é tão experiente. Ih, meu pai. Será que ela vai querer? Você vai entregar mesmo? Eu vou. Torce pra mim, pra ela me beijar. Ai, você é muito corajoso. Eu sou o homem mais corajoso daqui da cidade toda. Será o homenzão da poxa? Isso eu é. Ah, não é isso. Mas eu não sei, Lê. Você não sabe, Lê, não? Não. É que ele tá escrito se você quer namorar comigo. Aí tem um sim ou não pra você assinar. Isso é muito fácil de responder. Nunca, seu filho da fruta. Mas sua cabeça parece de bola. Poxa, sua joga. E aí, tiquinho da casinha. E aí, cabeça de navio arrombado. Você tá fazendo o quê, hein? Eu tô jogando um brinque game. Eita, parece ser legal. Esse, você passa de ter um bocado de jogos. Eu tenho que jogar também, por favor. Não, vamos ouvir. Não. Não. É meu. Não vou te dar, não. Então vou trocar, bora. Trocar? Trocar. É meu? Vai trocar, trocar. Você tem coragem? Eu tenho, e você tem? Mas não faz pra ninguém, não. Não vou dar um hum na sua cara, viu? Juguera. Vou trocar aqui, aqui. Não, aqui não. Vou trocar ali que é melhor. Bora. Bem logo. Eita. Vai trocar, né? A gente vai trocar, viu? Mas da minha vez, eu vou voltar trocando, viu? Mas claro, mas pra trocar é assim mesmo. Tem que ser bom pros dois. Mas eu vou com força mesmo, viu? Vai ser bem legal. Eita. E você já tá preparado, já? Eu sou o homem trocador. Eu quero trocar com todo mundo do bairro. Bora, bora. Já tô preparado, já. Olha. Já trouxe aqui o carro. É pra eu trocar o carro, ué? Uuuh, Tique Norde. É pra trocar o carrinho no Big Game. Você pensou o quê? Ah, eu pensei isso mesmo. Ah, tá. Sai ganhando. Vai acabar no jogo. Pelos poderes de Guéssico. Eu sou a Barbie. A Barbie de mulher. Deixa eu brincar. Bom dia. Se o dia for bom mais tarde, eu te digo. Eu vou brincar com você daqui agora. Não vai brincar, não. Vai brincar com o meu cavalo. Eu não vou. Não me grite, né? Não me grite, né? Porque você não tá falando com sua mão. Não me grite, não. Você quer que eu dê uma espadada em você? É. Uh. 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 Cavalinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Desculpa o meu cavalo. Desculpa, cavalinho. Tá debaixo. Tá debaixo pro meu cavalo. Pelo menos não se sentiu ofendido. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quando eu quiser brincar, eu brinco a hora qual quiser. Porque a rua é minha. Brinca, 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 brinca. Agora eu tô sem chapéu. Eu vou pegar o seu chapéu e o meu cavalo. Tá? Meu Deus. Eu vou pegar esse chapéu aqui também. Meu Deus. Eu já tenho dois. Já. Ah. Ah. Olha que sua mãe vira ali, ó. Mas deixa a sua cabeça. Louquinho. Meu filho lindo. Oi, mamãe. Oi. Fazer o que aqui, meu filho? Eu tô dividindo pão. Uma senhora me ensinou que eu tenho que dividir as coisas aqui. Isso que é o filho é ser páss. Meu filho é um anjo. É um menino direito. Como é que nem esses meninos daqui da rua não. Filho de senhor Raimundo. Vai que parece demônio. É. É o anjo da mamãe. É um anjo. Isso aqui é o resultado da minha educação, meu filho. É que nem vocês não. Pra mostrar que você é um menino direito, vai dar um abraço nos seus amigos. Sai, sai. Sai, sai. Minha maninha. Oh, meu Deus. Vocês bateram o meu filho. Já de novo. Vem carra, neném. 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 Filho, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha. Filho, não se misture com essa gentalha. É que quer, neném. Vem carra, neném. Oh, meu Deus. Meu cavalo é melhor que juiz para trás. Oh, meus amigos. Oh, meu filho. Oh, negueba. Piora maninha Pensa maninha Deus tem muita vergonha na cara E tome banho quando chegar em casa que eu vou ali Calma A mãe de Negueba é muito feia Então pai Negueba eu não deixava Quem quer ver a bim? Dizem que tem bapho também Não fale de minha mãe não Eu vou ser o bim Eu vou quebrar sua cara Ei, peraí Cabelo de um, cabelo de outro Quem não puxa o cabelo de um É mulher do outro Eu vou lhe matar Briga 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 É pronto Eu vou lhe matar Separa galo Separa galo Pera Pera Vem cá Pera Mamães de novo Não é que é pra você que perdeu né Gereba Me fueste comigo Asbagassava na cara Você fala o que bew Ai Sua mãe também é feia É Eu só não bato em vocês aqui Porque minha mãe é feinha mesmo Viu? De rosto O powered Poxi de viagem!